Música Alô Anica, estamos aqui ainda em Verona, cobrindo a Vinitaly, essa grande feira de vinho do mundo, visitando todos os pavilhões importantes e principalmente aqueles produtores que fornecem para a importadora vínia. Estamos aqui no pavilhão da região do Marche e vamos entrevistar o Gianluca Garofoli. E Garofoli, parlate um pouco sobre a sua vinho e seus vinhos. Buongiorno a todos, meu nome é Gianluca Garofoli e a minha vinho produz vinho na região Marca d'Italia da 1871. E eu represento, insieme a minha sorelha e minha cugina, a quinta generação da família Garofoli. Siamo sicuramente uma das empresas mais anticas d'Italia e da Marca. Nel 1901, a Gioacchino Garofoli, a segunda generação, funda oficialmente a empresa na região Marca e começa a produzir vinho utilizando o Verdicchio, o Monte Pulciano, o San Gioveso. E cada generação da família Garofoli é sempre sempre empregada ao máximo no produrre a melhor qualidade da portar nas marcas, na Itália e no mundo. Un'altra coisa, credo que muitos brasileiros que não conhecem muito esta região Marca. Eu conheço porque sou especialista em vinho e sei que os vinhos são muito bons. E voleva que parlasse um pouco sobre a sua região e o estilo dos seus vinhos. Obrigado por os agradecimentos que você faz à minha empresa e à região. Marca são uma região no centro de Itália, são vicina à Toscana, mas nós somos na costa Adriática. É uma região maravilhosa, composta de colinas, países medievais, tem o mar. Em uma hora você vai das montagnes ao mar e isso é maravilhoso. E a produção do vinho é antiga, se fala mais de 2000 anos, então a história do vinho e as marcas são uma coisa, um tudo um, tudo insieme. O Verdicchio do Castelo de Iesi, credo que é o vinho mais conhecido no Brasil. E eu acho que você faz também outros vinhos, também os vinhos rossos. Poderia falar um pouco sobre esses vinhos? Claro, sem outro, o Verdicchio é o vinho mais famoso das marcas, famoso em todo o mundo, em Asi, na América, na Europa. E o Verdicchio é sicuramente um dos mais importantes vinhos biancos de Itália. É sicuramente o mais premiado. É um vinho bianco que se beve em giovineza, mas que pode inveclarar também mais de 10 anos. Então é uma coisa única. A minha região é famosa para o Verdicchio, mas é também uma produtora de vinho rossos. Circa o 50% de vinho rossos. E a variedade mais importante é o Monte Pulciano. Não se confundir com o Monte Pulciano de Abruzzo. É o Monte Pulciano das marcas que vem da zona do Monte Conero. Uma montanha que vai em meio do mar e é bonita. É um parque nacional. Eu recomendo você visitá-la, porque é realmente bonita. Como é a venda do seu vinho? A maior parte é para l'estero e para l'Itália? Como é a divisão? É uma empresa muito antiga em Itália. Então o mercado principal é o Itália, que representa mais do 50%. E somos muito orgogliosos disso. Porque não é fácil vender vinho rossos em Toscana ou vender vinho rossos em Amarone ou em Barolo. Então, para nós é um grande honore. E depois vendemos em mais de 50 países do mundo. Em Europa, em América, em Asia, não que, obviamente, em Brasile. É um mercado emergente muito importante. Eu sou estado, pessoalmente, e vi rossos restaurantes de uma qualidade excelente. Uma qualidade que devemos encontrar em Tokyo ou em New York. Para terminar, como é a vinho Itália? É plena de gente. Os negócios são feitos. Como é a vinho Itália? Bem, por fortuna, nós temos sempre trabalhado muito durante esses dias. A vinho Itália, tantos apontamentos e, sicuramente, c'è uma nova linfa vitale. Sembra que a economia mundial se estivesse repreendendo. Então, nós somos muito contentos disso. E esperamos para um ótimo 2011 e para uma ótima vendemmia no 2011, soprattutto. Muito bem, Gianluca, te agradeço pela atenção e por falar com os nossos amigos do Brasil. Obrigado pela oportunidade e saúde a todos.